Olá, eu me chamo Eud, eu sou membro da Igreja Cristina Evangelica em Ceilândia estou participando aqui neste final de semana do curso de vida total ministrado pelo pastor Dilon e assim, o que esse curso representa na minha vida e o que eu pude presenciar aqui é a confirmação daquilo que nós acreditamos com relação ao crescimento da Igreja que o Evangelho realmente é algo simples, descomplicado e que a grande e maior dificuldade na realidade somos nós porque basta nós nos dispormos e fazermos a obra para a qual Deus nos chamou seguindo aquilo que é simples, o Evangelho é simples é nisso que eu acredito e acredito que isso foi a maior bênção que eu pude obter aqui neste curso Obrigado